Isso somente uma pessoa e um grupo organizado e que tem Deus no coração para conseguir. Muito obrigado. Essa eleição de hoje foi uma demonstração de que o nosso grupo é forte e é o melhor grupo do Estado do Maranhão estar conosco aqui. Eu quero agradecer a liderança da nossa deputada empreendedora Semavale que fez história nesse dia 6, elegido para caminho todos os prefeitos que apoiaram o Estado do Maranhão. São Bíblio do Preto está reeleito, Belágua está eleito, Upanocê está reeleito, Marreirinha está eleito e nós somos o melhor grupo do Maranhão. Mas isso só foi possível porque eu tenho um grupo forte. Eu quero agradecer a cada um da...